Legendas por TIAGO ANDERSON 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 vambora, vambora conseguimos, já caiu lá de cima aí, consegui, mano vambora, ganhamos dinheiro pra caralho foi isso aqui conseguiu aí? não é pra cair do poste não, mano olha o outro caiu lá de cima caralho, que que é isso meu Deus, eu também caí, mano nossa, vamos que você está lá perto do hospital lá e seja a coisa já, logo, velho pra escada nós não conseguimos tirar, não? sim, sim você tem que ir lá perto da escada e tirar ela mas tipo, é uma graninha boa dá, dá pra tirar a grana o tanto de poste que tem pra consertar, mano caralho, tanto de poste mas aí o poste não vai estar mais aí, né, burro mas o poste não vai estar aí vai estar no chão vambora, vamos lá perto do hospital lá que patatira se jogou da escada meu Deus, mano não dá essa ideia, mano a gente já está testando, guys como eu falei no vídeo anterior eu tenho que ver todos os empregos aqui, tá ligado? a gente está testando esse emprego é bom demais, mano pegar a escadinha e subir, velho vambora porra, está botando turbo aí no caminhão, velho? não, falei que eu fui será que eu tenho uma roupa melhor meu Deus, mano é pra quebrar as paradas, não não tem nada olha o cara da moto aí na frente de novo que isso, mano eu não encostei em você não veio com esse papo, não tá, vai lá vai lá você cuidar lá que você está todo machucado vou pegar o poste aqui eu já vou pegar o poste aqui da frente aqui também vou pegar esse aqui, ó vambora, vambora na real tinha que ter o uniforme, né, mano? mas a gente foi botar o uniforme e não tinha o uniforme, velho? vai ao algum lugar e inicia o reparo vou iniciar o reparo aqui será que dá? acho que não dá, não, velho isso aqui é de coisa essa escada meu Deus do céu aí, vamos botar aqui a escadinha pá, arrumar pronto, agora vamos subir devagar, mano antes que eu me machuque novamente tá ligado? vou botar aqui pá tá bom aqui vamos consertar pô, que massa esse empreguinho aqui, mano você é louco? ele conseguiu pegar o uniforme? você conseguiu pegar o uniforme? pronto, consertei aqui aonde é que? vou tentar pegar o uniforme lá diz ele que conseguiu, velho deixa eu colocar aqui lá tinha bastante poste mesmo, velho aqui é pouco poste caralho, rapaz você precisa de alguma coisa ali, velho cuidado aí, mano é carro bate-bate não não batei nada pra mim, não entendi, quero ir passar eu, rapaz vocês estão botando nitro no carro, velho? por aqui? aonde que era? vai reto aí, vai reto aí por aqui era, por aqui ué, aqui tá cheio de poste, hein, mano vambora, vambora era de louco não vem com esse papo aqui não, tio esse poste aqui é meu vambora, vamos consertar aqui o postezinho vou parar vamos aqui deixa ele tentar que ele vai conseguir, que eu não tô armado vamos botar aqui, vamos consertar o postezinho pá nossa, mano que emprego doido é esse, velho ganhando dinheirinho aqui ainda, velho não sei, velho consertei o poste tenta tirar o meu poste quando estiver lá em cima, não fala por favor tá subindo aqui aí, mano não tem nada aí aqui tem o poste oxi, cara tá subindo em nada, velho vou naquele poste ali de trás, ó vou consertar mano, dá pra ganhar muita grana com isso aqui, velho eu não sei como é que eu posso fazer segurança pra esses caras, velho fico consertando o poste, tá ligado? porque isso aqui envolve muito dinheiro, velho tô pensando em abrir uma empresa de, tá ligado? de consertadores de... desça daí, seu coro desça daí calma aí volta consertada aqui de boa na moral, velho eu gostei desse trampo aqui é diferente, velho pô, essa roupa aqui não, já ganhou mais grana do caralho, velho isso aqui vamos lá guardar lá será que é isso? tá vendo que esse poste aí é foda, hein? é, tia musculoso isso aqui é muitos anos de trabalho e academia junto, velho ah, mano isso aqui é trabalho pra quem tá ensinando agora na cidade, tá ligado? quem chegou agora não, tô ligado, mas dá pra ganhar grana isso aqui, mano será que ele trabalhou lá que você falou de empilhadeira, sei lá? é, dá uma olhada lá pra você, mano eu já trabalhei, mas acho que dá grana mesmo e trampou, mano? tu tá mentendo, caô? deixa eu acertar esse daqui ah, tá bom, tá bom já fizemos bastante teste já gostei desse trabalho aqui, mano, ó a gente vem aqui, ó vou acertando, pá trabalho diferente, mano gostei eu gosto dessas paradas diferentes, cê sabe, mano inovadores vou pegar aqui a escada de volta e vamos botar aqui, velho vou olhar o último poste aqui ô vamos trabalhar de empilhadeira lá um pouquinho? agora não, porque é calma aí, calma aí porra, eu não vou fazer aquele negócio de novo, mano aquela empilhadeira é chata pra caralho, mano se eu for de consertar a poste aqui, tá massa, velho vamos subir aqui, pá agora a gente dá uma consertadinha porra, aí cê tá de geração, né, mano 5 mil cada poste, porra cê é louco, mano emprego bom, mano gostei, isso aqui é maneirinho isso aí que eu sei a escada de vítula caralho, entendi como é que deve ser a escada assim empilhadeira, mano tá de sacanagem agora, agora, cê quer ir? cara, bora tá, esse trampo aqui eu gostei, guys eu gostei maneirinho, caso cês queiram que eu faça mais deixa eu ver quanto que eu lucrei, velho lucrei quase mil reais, mano quase mil reais não é muito dinheiro tá, eu tenho que ir lá no meu carro, mano tá, meu carro? então, bora guardar isso aqui o carro de vocês é muito lento, hein cê turbinou essa porcaria aí, mano seu carro não tá aqui não, mano tá aqui não, tô vendo guarda pra nós aí, ô aí, agora tem que ir em cima ali e parar de trabalhar, machista monta aqui mano, chato não é, tá ligado? essa monta aí, essa monta aí carai deixa eu pegar a minha roupa o gatilho vai de P1, não eu que me livre esse cara de P1, mano bora, mano bora, o que tá fazendo aí no motor, velho? nego drama tô puxando um carro ai, irmão, tá dando grana isso aí, mano trabalha pra carai, tio milzão em cada poste, mano toma aqui, ó mil cota, mano tô ouvindo nada que cê tá falando, mano não, não tô falando nada, não pode crer, pode crer maravilha valeu, mano isso aí foi só um poste, só, hein, mano valeu, valeu trouxão, vai ficar aí como palhaça, mano é mil em cada dez poste carai é maneiro, mas é pouco mas é assim mesmo, né, vai é poste, não é uma porra de um de um ouro, não ah, mas tinha que ter salário, sei lá, uns cem mil ah, cem mil de salário, mano isso é idiota porra, cem mil de salário, isso é louco o vento está pelo polo sul ao norte tem que eu vou pegar um bolo aqui que eu deixei aqui no canto aqui, por aí peraí, peraí, peraí o cara tá colocando o bolo no espalho eu vou ver se vocês trabalham nessa empilhadeira que eu já trabalhei nossa, a gás é porraí demais que esses caras trabalham na empilhadeira aquela troço bugada, velho como quero ver o patatinho voando, mano na real, velho vim embora pra lá, direto pra lá já trabalhei, cheguei, cheguei cada um de uma vez, ó vou te ensinar, chega aqui, chega aqui, ó vambora, vambora, seus trouxas do caralho parada é aqui, ó aqui você vai virar o dom do galpão aqui por um tempinho e depois você vai pedir a encomenda só o patatinho primeiro ou o outro, tanto faz vai, 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 vai vai, tá marcado no seu GPS aí o local pra pegar levanta isso aí, mano esse negócio levanta a mentalilha 5.8, mula aí, ó pronto, agora vai vai lá e pega a caixa rápido, rápido senão o caminhão vai embora tem que ser rápido, vai esse caminhão aí? é esse caminhão aqui tem que botar ali dentro chega aí, chega aí, chega aí chega aí que você vai rir pra caralho agora, vem cá, vem cá só fica só aqui em cima deixa ele pegar a caixa lá quer ver a parada ficar de boa com ele mano, eu vim aqui e deu o maior problema ó, ele tá lá pegando a caixa pegou, agora ele vai subir ixi, não subiu é burro, hein, mano o caminhão vai embora daqui a pouco caralho, que bicho burro, mano agora ele pegou, acho agora vai, agora vai aí, boa garota agora ele vai conseguir vir pra caixa fica vendo, fica vendo fica vendo o caminhãozinho como é que vai reagir, ó vem, patatira ó o caminhão fica vendo o carrinho, ó como é que ele fica o carrinho mentira que tá vindo de boa, mano ué mentira isso meu Deus do céu meu Deus, que bicho burro, vai sai de dentro do carro, mula que que cê fez aí, véi você atropessou aqui, ó você atropessou aqui, burro meu Deus, mano olha a meta que o cara fez, véi tem que pegar de novo? é, vai ter que pegar outra muito animal acho que não vai conseguir puxar outra acho que vai, acho que vai meu pai do céu belo trabalho isso aqui, cara não, é que tem que completar, né se o cara fizer igual essa burrice aí mas depois o caminhão, será que tem que levar pra outro lugar? não, o caminhão vai sozinho, o cara ela vai levar a carga ué, deve ser fácil vai, levanta aí, levanta parado pra você não tombar de novo levanta pra não tombar de novo aí o caminhão vai chegar vai encostar ali só tem que trazer, mano é em outro lugar é em outro lugar acho que agora vai dar ruim pra ele é impossível que só dá ruim pra mim, mano pra ele ficar de boa ó, agora ele tá profissional, hein ó, já foi de primeira, pá a Vale vai subir, ó ó, já deixou uma caixa cair vamos ver, vamos ver vai cair outra, vai cair outra caixa ixi, três caixas, já foi quatro eita, pô quatro caixas ué, tá conseguindo de boa, mano esse aqui foi perto agora o caminhão vai embora olha o caminhão indo embora, olha lá o caminhão lá, olha lá, o caminhão lá, ó o caminhão foi embora com a carga, tio você deixou quatro caixas cair, mano ah, só deu 144 pontos, ó mas também, você deixou quatro caixas cair, mano mas olha o caminho que você fez, mano foi o quê? menos de... pô, coelho ficou de boa comigo deu merda, velho fazer de novo, peraí vai lá, vai lá vai lá, vai lá vai você ficar milionário não, mas é sem andar, seu né, gás com ele deu tudo certo eu achei que só deu aquela tombada ali eu vou voltar com vocês se a gente vai fazer outra coisa aí, mano senão a gente fica muito tempo dessas paradas já deu pra investigar bem e eu tô vendo que eu vou ter prejuízo nessa empresa então já volto ele é burro demais eu vou fazendo as perguntas vocês podem fazer... olha os caras aqui, ó eu vou fazendo as perguntas aí pra vocês e aí se vocês puderem, por favor como tem muita gente cada um vai levantando a mão e respondendo a cada pergunta só que eu mudei computando aqui, beleza? olha só, os caras tem um negócio de seguros é... vocês curtem natureza? olha os caras mas... é... o bagulho vai pegar pro lado de vocês, hein, irmão não, pô bora fingir que não vai querer o trampo deles que é ferrado nada, nada a gente vai ferrar o emprego desses caras, tio quem é aqueles caras ali? quem é que conhece quem é? porque tem um monte de gente lá então, então a gente vai dar um jeito de ferrar esse emprego aí, mano é ruim seguradora vai ter só uma só negócio de segurança, tio o que é que começou a fazer o cara já fez então, pô é... mas o deles não tem licença ainda não, tio cadê o idiota do patatiro, velho? acho que... agora a gente ia dar o animal caralho, a secundária, velho empilhadeira é pra andar, vai bater nos outros, não os palhaços encostou a empilhadeira em mim que fica usando essa merda aqui nem tava gravando tá, mas é que tá, tem que pegar aqueles caras ali de segurança ali, mano os cara tá... tá... tá entrovando já, velho tenta... segura aí o bagulhinho sobe aqui na porta, na porta não, velho vou pegar o meu outro carro aí, que eu sorri carro de idiota, porra que? puxa o seu mesmo, não tem mais carro lá meu deus, mano ô, quer andar de ouvir? pra ir a porta aí valeu, valeu, chofer essa mãozinha de bebê aí, mas tá precisando Tati, vai pra onde? pra favela? vai querer ver esses caras aí? esses caras tão no negócio de segurança ali, mano olha o viado passando vamos ver quem que é o dono de lá, mano aqueles caras ali, ó aqueles caras tão no negócio de segurança ali, ó calma, eu vou... eu vou... para ali que nós vamos fazer uma batalha de rap batalha de rap o que, idiota? o cara tão no negócio de segurança ali, velho a gente vai dar um jeito de contratar esses caras vamos bolar alguma coisa depois eu vou dar um corte aqui, galera já volto com vocês aí pra alguma outra coisa que a gente vai fazer como é que é a voz? você vai fazer lá pra gente invadir a favela? e aí, rapaziada estão lavando aí? estão lavando? nossa, mano se não a voz dessa aqui já tinha tomado a Natal assim lá, velho tava aqui tomar o remédio aqui, beleza o Arthur tá... rapaz, se demorar muito o cara vai desconfiar lá que a gente vai entrar ai vambora, vambora a gente vai invadir a favela dos caras lá hoje, hein guys a parada é a seguinte mudou a regra, tá ligado? agora no servidor só pode invadir uma vez por semana a favela dos caras independente de tiver quantas pessoas que tiver ali na favela tá ligado? a gente pode ir em qualquer lugar então a gente vai entrar nesse horário agora, mano a gente vai lá tentar pegar algumas armas e vazar de lá o que que é? é de Kuruma ué, mano eu vou eu vou então vou dar um cortezinha aqui até que os caras decidirem e a gente vai de elas pro local vambora só pra gente entender aqui como é que você vai fazer a parada lá? você vai chegar lá e falar como, Koka? vou falar que eu vou chegar lá não, 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 não já ensaia já ensaia o que que você vai fazer? vou chegar assim finge que vocês vão ADA calma aí não precisa descer tanto não esse é o patateu ah, dois é corno esse é o patateu esse é o patateu esse é o patateu como é que é a voz? passa a toda, passa a toda, passa a toda, rapá cala a boca, seu inimigo tô querendo lavar 200 mil aí, tá certo? aí fala, só tem voz nossa, velho 90% de chance você morrer nessa erra não, não, não vambora, 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 vambora vambora, vai começar, vambora não quero nem saber vamos lá, demorou pra caramba já ficou pô, quase uma hora depois, mano daquela reuniãozinha vambora tem que pegar os caras vendendo lá os caras vai estar vendendo já cá, mano só chegar e dar uma, entendeu? então, velho tá, mas cuidado porque tem aquela demora de sair do carro então a gente tem que parar antes deixa o cinto aí, pá deixa o cinto aí, pá e por uma vai pela aquela parte na sequência daquela vez tá, o águia já passada da o águia vai bem alto mesmo, tá legal sabe a grande já tem pra parar, né? esquisito quando vocês chegarem o águia vai chegar na fazenda todo mundo sussurrando, sussurrando vambora, vambora, vambora tio, ó todo mundo aqui dentro e essa moto aí só uma moto meio do carvinho que isso? tá dando 160 titã tá rápido aí, velho é porque o carro não tem nada não é outro, tá fácil titã aqui tá dando 150 titã não, cuidado titã você tá muito na frente é o mesmo que o outro é o mesmo que o outro acho que o cara mais forte os cara vai chegar primeiro que nós que é nós que tem que chegar primeiro ó, faz a ideia pô, o Kurumaki tem que chegar primeiro mano, não tem nada mas tem que pegar os caras ali eles estão por cima, relaxa meu Deus eles estão pro lado errado tá, a gente tá quase chegando no local já é pra ir logo como é que é o negócio? espera aí, espera aí nós vamos posicionar lá em cima espera aqui espera aqui isso esquisito, avisando pra tirar o cinto tá de boa passou um cara de moto aqui por nós pode ser que ele cagoueta nós ii, ficou aguentou acho passou um cara de moto com uma roupa azul é, já sabe, ele cagouetou não, não adianta, não adianta eu vou avisar que a favela tá aberta pra meter o carro não, não era pra ter que dar isso, manda dois, exatamente isso aí eu tinha avisado que eu ia mandar a inteligência do ser humano às vezes é impressionante queria dar de intromédio já estão posicionados aí? não fui eu que mandei não quem que tá aqui no carro atrás de mim? helicóptero do titã atrás sou eu estamos aqui já e o helicóptero? essa luz já tá em cima da favela já bora, bora, bora tá, a gente vai estar por baixo em danca os carros beleza bora, porra vai dar merda tira o cinto, tira o cinto calma, só quando eu puxar relax a gente já tá aqui na boca já mano já vai encostar hein quando tiver um tiro relax puxa logo tira o cinto tira o cinto deixa ele tira o cinto ó, eu já entrei eu tô me garantindo se der BO eu não vou tomar Samu entrando na favela dos caras a favela da VK aberta deixa a queda deixa a queda calma, calma, calma já estão olhando pra nós eu vi dois caras já mirando pra nós já tá em posição, já viu a gente a gente vai ter que calma, calma não descem puta que pariu velho pode descer? já era, já era já virou já virou já virou nós tem vários lá tem vários tem Samu lá hein mano saquei pro Samu vou deixar vocês espalhados aqui desce os dois desce os dois vai não, não, não vai, 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 vai vai, 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 vai desce, desce, desce Rápido. Deixei ali os dois ali. Eu vou entrar de Kuruma lá dentro, hein. Vou chamar a atenção deles, hein. Vai, vai. Tem um aqui. Tá, tem um aqui na escadinha ali, perto do SAMU. Eu só tô olhando aqui por dentro de camadas, de coisa. Vai, vai que eu tô chamando a atenção com o carro. Vai que eu tô chamando a atenção com o carro. Vai pegando posição. Vai pegando posição. Vai. Vambora, SAMU. Vambora. Tô só passando aqui de carro, só pra chamar a atenção dos caras. Já tem um ali que já foi... Cuidado. Mete o bala inteiro. Não sei quem é aquele de preto, não. Mete o bala. Vambora, vambora. Vamos do lado aí, então. Na turquia. Eles tão tudo dentro da casa, hein. Acho que eles tão tudo dentro de casa, hein. Tem uma moto aqui deles. Na traseira do Kuruma. Na traseira do Kuruma aqui, ó. Tá vendo aqui, Wely? Eu aqui? Eu vou parar o carro na frente do carro onde tem uma pessoa, hein. Aqui, ó. Nessa casa aqui tem, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Beleza, Wely. Vai. Tem um cara ali, de boa. Tô à frente aí. Embaixo do Wely aí fazendo. Bem embaixo. Embaixo de você tem. Embaixo de você tem. Ó, você é helicóptero. Eu vou ficar onde o cara tá, hein. Aqui, ó. Essa casa tem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Boa, boa. Calma, calma. Fala, também bala. Pega aqui, pega. Entra, 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 entra. Me deram bala, me deram bala. Mas você tá médio? Como é que tá o aparato de você? Superficial e perdi o colete. Tá, mano. Vamos aqui. Vou te deixar você no par de cima. Você quer? Uhum. Tá, calma aí. Não dá pra entrar aqui. Aqui é foda. Tá fechado, mano. Ó, cara ali, ó. Aonde? Pegando posição ali, ó. Ali na esquerda. Você viu? Você viu? Aqui, a esquerda. Pega, pega. Isso. Aqui? Isso. Esquerda, esquerda. Fua esquerda, foi esquerda. Aqui? É, tá embaixo desse viaduto aqui, ó. Ele tava por aqui. Era uma moto. Ali, ali, ali. É, irmão. O que é essa passando caos aí, caralho? Desliga essa merda e vai embora logo. Vai, vai. Vai. Calma aí, tchau. Você vai tomar, hein. Vai logo. Vai, vai, vai. Entra, entra. Entra. Entra, entra, entra. Tá no Kuruma? Quem que tá no Kuruma? Tá eu e o... É, a gente matou o cara aqui que tava passando a informação. A gente mandou ele parar de falar telefone e não parou. Aquele cara da casa, você conseguiu pegar o que eu falei? Não. Ele tá lá dentro ainda. Ele tá no cantinho lá. É, não era pra estar, né, mano? Não era pra estar. É, foda. Bora, vambora. Esse carro aqui tá dando... Vai passar, né? Vou pegarzinho. Ó, essa casa aqui tem um aqui, ó. Vou parar. Aqui, ó. Em cima dela tem um aqui. Quem é que morreu? É nosso? Ah, era vermelho. Acho que não. Não, lá. Eita porra. Não era pra quebrar aquele carro lá, não, velho. Ah, tá fumaçando. Não era pra ter quebrado aquele carro, é. Porra, eu só encostei na moto e a moto explodiu, mano. Aqui tem um... Tem um no bar azul. Tem um no bar azul aqui, rapaz. Bar azul, bar azul tem um. Bar azul, hein. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. 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 Aqui, aqui. Fuzilete. Fuzilete. Perto, perto do som. Perto do som. No bar azul aqui nas caixas de som. Tá correndo, correndo. Tá correndo, tá correndo. Olha lá, debaixo do carro. Debaixo do bar. Na lixeira, na lixeira. Na lixeira atrás do bar. Tem um, eu acho que matei. Vou ficar, vou ficar aqui. Vou pegar ele. Para aqui, vou pegar, vou pegar. Vai conseguir? Consigo, consigo. Vai, vai. Tem um no da casa. Tem um no azul. Tem um no azul, cuidado. Tem no azul. Matei um, matei um, matei um. Boa, boa. Matei aqui, Tomão. Matei aqui, Fizinho. Boa, 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 boa. Cadê tu? Cadê tu? Volta, volta. Nossa, que tá trocando aqui no meio. Não, 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 não. Ele tomou gás, não morreu. Tomou gás, não morreu. Tá, tá. Vou dar a volta, vou dar a volta. Vou pegar ele aqui. Ele voltou, ele voltou. Ele dá a volta. Tá aqui, tá aqui na caixa de som. Na caixa de som, caixa de som. Tá dentro do bar, dentro do bar. Na direita, na sua direita, sua direita. Volta lá, volta lá. Tá na direita. Volta pro... Tá full direita, full direita. Tem um, matei um. Matou, matou. Morreu, morreu. Boa, 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 boa. Vou lutear, vou lutear. Tem um... Não, cuidado. É, lutei, mano. Tem um que derrubar a casa. Tá passando rádio. Tá passando rádio. Tem, tem aquele cara da casa ainda que eu te falei. Vamos tentar pegar ele, hein. O carro aqui morreu. Vou deixar o carro, hein. Vai luteando os caras. O mateiro nosso que morreu. Tá do mano, pode tomar de atalho. Calma, deixa pra depois. Tem que pegar mais um. Não, atiro. Quem tá no atiro? Bora, bora, junto. Paralho junto ali. Vou tentar pegar os caras aqui. Vem na casa, vem na casa, vem na casa. Casa, na casa. Alguém aqui no trailer, mano, de comida? É naquela casa do início ainda que eu dei a cal, né? Tá, vou tentar pegar ele, guys. Esse Kuruma aqui tá foda, mano. O bicho tá querendo morrer, velho. Tem alguém no azul aqui, tem alguém no azul. Entrando no Kuruma, entrando no Kuruma. Quem tá ruim, entra no Kuruma. Pô, leite ainda, relaxa. O cara tá na casa aqui ainda, mano. Ó, tá na casa de trás. Tô indo, tô indo. Quem que tá em cima de uma casa? Quem que tá em cima de uma casa? Tem um cara na minha casa aqui, ó. Tem uma K-140 munição. Tá, tá, mas o problema aqui, ó. Tem um, ó. Acho que o nosso caiu aqui. Esse cara aqui, ó. Nessa casa aqui tem um, ó. Nessa reta, ó. Ó, atrás do Kuruma. Atrás do Kuruma tem um, ó. Tá, na frente aqui tinha também. Cuidado, hein. Calma, a gente vai dar a volta. A gente vai dar a volta pra pegar esse cara por trás, calma. Leva pro morro. Leva pro morro. Melar, vai pra cima no morro, tá ligado? Tô ligado, calma. Pegar ali de costas, pegar de costas. Bora, vambora. Nossa, eu tô parecendo um taxista, velho. Aqui é bom, hein. Aqui, acho que dá, hein, mano. Aí, Edir, valeu, valeu. Acho que eu vou ajudar vocês, vambora, vambora. O cara deve estar por aqui, velho. Aqui por cima, aqui por cima. Vambora, vambora. Sobe, caralho. Não sobe não essa casa? Achei, achei. Tá dentro da casa, dentro da casa ali. Da nossa frente, nossa frente. Tá vendo essa casa aqui da esquerda? Da direita, da direita. Da direita, do meio, tá ligado? Porra, entendi. Foi porra nenhuma, velho. Onde que o cara tá ali? Tá, achei. Tá lá dentro, tá lá dentro. Aqui na direita, eu tô... Não sei se ele caiu, velho. Eu acho que ele caiu, o cara lá de dentro da casa. Acre na casa do Icky. Acho que também, acho que também. Eu vou subir lá, eu vou subir lá. Acho que tem... Segura, segura, rapaz. Estamos dando a volta aqui pra ficar melhor. Aqui na casa da direita, Edir. Calma. Sobe na casa que eu tô aqui, que tem um aqui dentro. Dá pra ficar nesse. Eu vou pegar ele, eu vou pegar. Tá de preto? Dá pra ver ele daqui, ô, Calop. Ele tá de preto, ele tudo ou não? Morreu, morreu. Dentro da casa tá morto, dentro da casa tá morto. Boa, boa. É eu que tô de preto, é eu, é eu. Do lado do túnel. Rapaziada, rapaziada, acho melhor... A gente tem que achar onde que tem mais, velho. Deve ter mais ali. Rapaziada, eu já peguei uma K, já peguei uma K. Acho melhor a gente pegar a K dos nossos que morreram e voltar, hein. Não, calma aí. Dá couve aqui pra mim, esquisito. Eu vou pegar a K do Calop. Acabei de pegar uma K com 180 balas aqui. Ó, tem um cara nosso caído ali em cima. Tem que pegar ele também. Já peguei, já peguei. Será que tem mais alguém por aí, mano? Deve ter mais um, hein. Porque antes do cara morrer, eu ouvi ele falando no radinho que ele tava indo desmaiar. Não, é, cara... Tem que dar um pente fino, tem que dar um pente fino aqui. Helicóptero, dá cal pra nós, mano. Helicóptero já desceu pra recota, mano. Ué, já tá no chão? Nossa, mano. Nada, velho. Será que tem alguém por cima? Passa um carro branco no túnel e... E aí? Qual vai ser a nossa decisão? Susto, caralho. Quase que eu dou um tiro, velho. Já peguei uma casa... Tá, eu vou pegar do cara aqui do lado, aqui. É, tem o cara aí do lado, na esquerda. Mas pode ser o cara aqui dentro dessa casa também, né? É, aqui. Alguém tem fundo demais? Alguém, rapaziada? Pior que eu não tenho, velho. Não ouço tiro, não ouço nada, velho. Puta que pariu. Tiro, tiro, onde? Tomei bala, também bala. Onde? Tá perto do bar. Tá perto da entrada, lá no bar, tá ligado? Tá, tá. A gente vai pegar ele. Um matinho, ó. Fica aí, mano. Você vai até te pegar aí de volta. Tá dentro do mato. Você viu se ele correu pra parte de trás do helicóptero? Eu tô, eu tô aqui onde você parou o culo, né? Tá, vamos tentar pegar ele. Esses monte de mato é foda. Tiro. Ó, tá vendo um cara de moto de S1000 correndo ali. Fala onde, fala onde? Ah, morreu. Eu acho que dá pra morrer. Um responde. Você tá, fazão. Você tá. Esses caras estão no meio das moitas, eu acho. Trocação de tiro aqui. Caralho. Vai daqui, desgraça. Tem um cara de moto, eu tô metendo bala aí pra ele vazar. Eu já meti um monte, mano. Entra aqui no Kurumi. Vem, vem, vem. Vou chamar a atenção dele com o Kurumi, vai. Fica olhando, hein. Acho que tá na moita, na moita, vamos lá perto do túnel, nas moitas. Na moita, perto do túnel? Isso. Tem barulho de moita. Passar por cima com essa moto, com esse carro aqui, você vai ver se tá ligado. Tô em cima do bar, hein. Moço, o carro ficou, velho! Tá porra! Nossa, quase que eu fui de base, velho! O carro ficou, mano! Ficou mais um do lado, do lado dele. Tô tentando pegar aqui, mano. Mano, eu passei por todos os matagal aqui, velho. Não tinha ninguém. Pode estar atrás desse muro azul, mano. Cuidado dessas moitas, hein. Tiro, tiro! Sou eu, sou eu, tirando a moita. Tá, quem que é o cara palhaço andando ali, velho? O que você tá andando aí, caralho? O carro morreu aqui, hein. Vou ter que... Vaza, irmão. Vai, 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 vai! Vai logo! Tem alguém aí, Cid? Não, tinha um carro azul ali embaixo, ali do outro lado da rua. Foda, mano. Não sabe onde tá os caras, velho. Você não quer pegar... E aí, mãe? O que a gente vai fazer? Só tem eu e você? Eu acho que não. Vou dar um pente fino aqui por baixo, velho. Tô achando que esses caras tão dando uma volta em nós. Vou passar por aqui, ó. Esses caras tão por aqui, velho. Eu vi aquele carrinho parado ali embaixo. Eu tô achando que eles tão por aqui, mano. Vê se vocês matam, pá. Nada, nada ali. O que você tá, Cid? Eu tô aqui perto do helicóptero. Tem alguém perto de você aí, você sabe? Não, não tinha um. Cara, eu não tô conseguindo identificar mais ninguém, mano. O cara lá poderia ter matado ele, mas eu não fiz isso não. Eu não quis, hein. É, eu tô vendo que hoje eu vou pro Beleleu. Leu, leu, leu. Os caras podem ter corrido pra empresa ali do outro lado? Pode, né? Dá calma pra mim onde vocês estão. Eu tô no início da favela. Parece um tal de baú aqui, mano. Cheio de coisa aqui. Você achou baú? Acho que sim, mano. Cheio de droga, cheio de porra tudo aqui. Caralho, vamos aí. Vamos aí. Onde quer? Fala pra mim. Deixa eu tentar mandar Loki. Nossa senhora, velho. Tem mais um. Só morreu de isso, né? Demorou, demorou, demorou. Já tô indo. Deixa eu ver onde que é o local. Tá vendo? Já chega. Já chega aí. Onde que é? Eu tenho que ir reto. É nessa casa ali, ó. Só ir reto. E o medo desses caras tá aqui por cima, mano. É muito mato, tá ligado, velho? Os caras podem ficar dentro de qualquer matinho desse, mano. E olha o tanto de casa. Você tem que olhar, velho. Você é louco? Eu tô de preto. É muito cuidado, hein? Vambora, vambora. Aí eu tô de preto, hein? Acho que eu cheguei aqui onde você tá. Dá calma, né? A gente vai ter que voltar a peça. Tá ligado que a gente tá sem carro, né, velho? Cadê o Kuruma? Kuruma já foi o motor. Tá parado lá na frente da entrada. Ué, né? A gente tá com bastante arma aqui. Vem aqui pra onde você tá aqui. Aonde você passou a calma? Tiro. Matei um aqui, mano. Matou um aqui, mano. Aí mesmo? Onde vocês estão? É. Tô indo aí, tô indo aí. É eu de preto, hein, caralho. É no Barra Azul? Não tô conseguindo, velho. Entendendo de que eles estão. Estão pra cá. Tá, tem um cara caído na escada? Você tá vendo direito, é. Tá, eu tô subindo aí. Bora. Só olhando, porra do lado. Aí é eu de preto, subindo. Já roubou ele aqui? Pegar aqui pra eles, parada? Mano, então. Tô vendo aqui como vai ser, tá ligado? Porra, o pessoal não... Tá ligado? Não tem maturidade, mano. Mano, vamos fazer o nosso foco, mano. A gente fez a parada que é o quê? Pegar as armas. Então, eu tô achando que agora é a gente tentar dar uma rondada aí, uma rotacionada aí, ver se a gente pega algumas armas aí que sobraram, tá ligado? E rala. Esse cara aqui que você matou agora, você pegou as paradas dele? Zera a prefeitura. Tá, mano, não vai ficar parada aqui ou não aqui não, mano. Verdecide aí logo, vai parada. Então, vou mandar, vou mandar. Vou falar com o Patatiro aqui. Bora, vambora. Vamos dar uma rotacionada aí, vamos meter o pé. Caralho, Patatiro, você podia ter me matado muito fácil, velho. Que porra de lugar é esse? Bora, bora. Porra, isso pode estar aqui embaixo também, né? Caralho, Patatiro tá escondidaço ali, velho. Vambora, vambora. Vamos dar um labirinto, mano. Foda. O que eu vi aqui é melhor a gente subir, velho. E pra cima aqui na direita, velho. Patatiro. Vamos lá, vamos lá. O Patatiro tá querendo andar aí. Deixa eu ver. Aquele Kuruma deu uma ajuda, hein, mano. Consegui explotar quase todo mundo, velho. Vamos ralar, mano. Vai lá, a gente vazar, mano. Ó, eu peguei duas AK. Vocês peram dar o que aí? Nada. Eu sei onde que tem dois corpos. Eu sei onde que tem dois corpos pra gente lutear, velho. A gente tem que ir lá rápido. Eu sei onde que tem dois corpos pra gente pegar as armas dos caras. Ô, ô. Patatiro. Oi. É lá perto da estrada, mano. Aí, mano, tu quer ver que os caras repararam no Kuruma? Não, aí eu já não sei, mano. O carro é barulho igualzinho. Pra quê? Estou deixando barulho igualzinho no Kuruma. Eles estão ali em cima, feio. Ô, vamos na localização lá que o Esquisito falou. Pra pegar as duas bagulhas. Vamos meter o pé, ô Patatiro. Vambora. Bora, bora, bora. Não tá parado aqui não, velho. Vambora, Patatiro. Fique em cima. Onde que é, Esquisito? Pegue aí. Manda aí, manda aí. Cuidado cair. Vem. É arriscado. Vai que eu fico na frente. De boa. Vamos nos todos os cantinhos aqui. Caralho, que invasão doida é essa, velho. Peraí, Felipe. O escopo tá aqui dentro, aqui. Cuidado, Esquisito. Juntiu os caras aí, mano. Muita, viado. Calma aí, mano. Olha toda essa porra daí. Eu tô olhando. Por isso, mano. Eu sei do Tiago. Essa da esquerda grandona aí. Olha a da esquerda grandona. Tô vendo nada, tô vendo nada. Tô vendo nada. Os caras tão pegando ali as armas. Pegaram tudo? Sirene. Polícia. Tevei um. Meu Deus, a polícia chegou, velho. Tevei outro. Tevei outro. Foi um carro só que veio. Vamos usar o carro da polícia e vazar. Vamos usar o carro da polícia e vazar. Pega o... Noutinho, manda um pouco aí. Vambora. Vai. Foram os dois PM. Pega o marcado. Noutinho, Noutinho. Cadê? Falta quem aqui? Ótimo ali, ó. Último. Não, garoto. Não, garoto. Vamos lá na casa. Bora, mano. Tá aí. Vamos lá na casa. Espera agora. Entra aí, patatiro. Entra, patatiro. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vamos embora, patatiro. Vai, caralho. Sinto, 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 sinto. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Nossa, mano. Deu bom, deu bom. Aí. Vai devagar isso. Vai embora. Olha só um motociclista. Essa força dele não é você perder aí, não. Vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Conseguiram pegar as armas? Conseguiu, patatiro? Patatiro? Só um bacala com o vermelhinho, mas acho que pegou. Peguei duas AK. Não peguei nada, não, mano. Eu tô com duas aqui, mano. Não, tá de boa, tá de boa. Você é uma parafão e seis AK? Eu tenho duas AK. Então, quatro, é, cinco AK. É, mas mais a minha, né, lógico. Três, então. Ah, porra. Cara, é que susto aquele carro. Vai embora, vai embora, vai embora. Mano, não vou parar, não, mano. Não sei o que BRF quer fazer ali, mano. Cara, os caras precisam. Vamos ver. O cara vai ali, mas vamos dar uma olhadinha na favela. Ah, eles ajudaram nós, velho. Se não fosse esse carro, a gente tava ferrado, velho. Porra, primeira vez que os caras ajudam nós, hein. Olha que tá de boa. Vambora, vambora. Deu bom. Caralho, velho. Tive cagado, hein, ô Esquileto. Mano, os caras usaram o que? O que? O cara que nem tava na cidade. Mano, cadê? Cadê o Camaro? Que eu deixei lá o Kuruma, quer dizer? Foda-se. E os caras... E os caras... Porra. Os caras devem ser usado o negócio, mano. Escutem o barulho do carro deles. Você não escutou? Nossa, alguém consertou e levou o Kuruma. Tá clonado mesmo, que se dane. Repara, não pode isso, não. Ô, ô, paizão. Tá ligado o cara que deu o tiro em nós dois últimos? Tá ligado? Matei ele, hein. Só foi eu. Boa. Opa, boa, boa, boa. Que caralho, ainda pode ver. Esse eu não vi, tá ligado? Esse aí eu tava pedindo. É, não, eu vi ele. Eu tava indo pegar a viatura e ele me viu, viado. Só que eu não tomei nem um tiro, mano, nessa sessão. Eu também não tomei nem um tiro, mano. Eu peguei três e não tomei um tiro. Caralho. Dois PM, cara, que tava lá tretando contigo na hora. Eu fui passar na moita, eu bati na porra da árvore, eu perdi quase metade da minha vida. Mas tá de boa, tá de boa. Deixa eu esconder essa porra daqui, que a gente usa hoje ainda pro treinamento dos PM pra priorização e tudo, tá ligado? Boa, boa, boa. Ah, é, você queria um carro desse, já tá bom, hein? Tudo se completou. Não é um prejuízo, mas é aquilo, né, mano? A ação a gente nunca vai sair no lucro, mano. É, às vezes esses caras caem. Vambora, vambora. Acho que eu tenho que sair por aí. Isso aí. Vambora. Dá uma arma, velho. Caralho, velho. É uma relaxada, viu? Aê, vamos guardar ali, eu vou guardar as paradas. Tá bom, tá bom. Quer que eu te levee lá no médico ou seja? Cara, eu tô safe, mano. Eu tô suportando, dá pra ir de boa depois. Eu acho que eu tenho uma bandagem em casa ali, dá pra ir de boa. Ai, ai. Caralho, safe do safe, mano. É, guys, deu bom, deu bom, hein, mano. Consegui, deu bom, entre aspas, né, mano. Caiu muita gente lá, velho. Mas a gente saiu vivo e os três ali saiu vivo pra tá tiro e o outro ainda pegamos o carro da polícia. No final, velho. No final, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.